Quer ganhar um dó de graça para se divertir nesse SGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição, faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! E como é isso? Ence, Fúria, Fúria e Ence! Semifinais é Playoff, a Fúria vende, acelera a ondinha, Yuri, Arte, Vini, Elie, Caceratu! Brasil! Entrega, Nilby! Entrega! Entrega, Nilby! Entrega! Que beleza! Que beleza! Parece aqueles filmes que o vilão fica trocando ideia com o mocinho, né? Aí dá tempo do mocinho virar e matar ele, né? Beleza! E aí, Ence, Vend, Ditya, Hades, Snap... Eu fico com uma sensação que ele é regional, né, velho? Tipo, o RMR no geral, né? Ele é um campeonato... Esse campeonato que ele é mais de uma região, eu acho ele forte. Eu acho um campeonato difícil. Tenho inveja dos alertas, cara. Esse cinco... Toma, então! Toma! Toma! O Vini tá de AW, hein? O Vini tá de AW... Tá aí... Na cara, mano! O Vini, ele tá se transformando num jogador completasso! Ele tá aí, ó! Tomou, beleza! O Art conseguiu aqui, o Yuri chegou! Olha o Yuri! Carta 96! O Ditya ainda devolve no Yuri! O Vini foi visto, né? O Vini foi visto, ele sabe! Aí o Ditya já deu uns tiros ali de advertência... Pra avisar que ele sabe! Agora termina de matar! O Ronda tá chegando! O Ditya vai olhando! Era 2x4! Não dá pra vacilar! Toma! 1x1! E Cacerato! Ó, o Ronda tá indo! O Ronda tá indo! E o Ronda foi! Nossa! Foi o Cacerato também! O Yuri devolve! Boa! A arte, Yuri! E aí é um x2! É só o Vini! Caio, Vini! Desde esse aqui, viu? Segundo mapa! Eu não me recordo! A Fúria já jogou o Anciente, velho! Eu não me recordo de ter visto a Fúria jogar o Anciente, velho! Será que jogou? É uma boa pergunta! Eu acho que não jogou o Anciente, né? Na longa distância, só o V... Nossa Senhora, velho! E aí o Ronda tá numa posição... Que eu já saquei que é uma posição meio que... Meio que todo mundo sabe que vai ter alguém ali, ó! Beleza, Ronda! Não! Nossa! Deixou com dois de HP, cara! Dois de HP! O Bomb... O Bomb B é dele! C4 plantada, 3x2! O Snap ali, ó! Com 84 é quem tem mais vida! O Cacerato vai se aproximando! Ele tá pronto ali, ó! Pedindo talvez, ó! Tenha smoke no Cacerato! Ele não tá pedindo nada! Porque o... O Arte não tem nada pra atacar! Tem... Tem bala, né? Tem... Nossa Senhora, cara! Cacerato! Tem o kitzinho na frente dele! Ele tem uma smoke! Né? Já escutou o Snap! Pegou a M4! Vai da pista! Não vai da pista! Deu a pista! Os caras apareceram, ó! Que beleza, hein? Ah, olha o Arte! Olha o cachorro do Arte! Cai aí o Dicha! Mais uma aqui pro Cacerato! Se vier! Não adianta vir... Puxando no Bomb A assim não, cara! Não é bagunça, velho! Chegou aí o Radis! É 1x3! Ele tá com a C4! Vai ganhar? Será que não vai? Já... Engole aí o Snap! O Ronda acelera pra cima dele! O Rondinha tá apavorando nos pistols! Tá aí, ó! O Dotto já foi visto! Vindo! Nossa Senhora, cara! Nossa Senhora! Calma, rapaziada! Os caras não têm aí o Tacitus, né? Cara! É 5x3! O Bomb B é nosso! Já foi melado ali o Dicha, ó! Ficou só a capinha, ó! Só a capinha tá lá! Cara, velho, ó! Ó! Toma, então! Agora o Radis tomou o que ele tava procurando! A Trade vem! Trade por Trade! 2x2! O Bomb B é nosso, ó! O Bomb B é nosso! A Flash podia... Beleza, Yuri! Que kill bonita, cara! Meio que desesperado! E vamos ter... Vai sangrar, velho! Esse round aqui já vai sangrar, ó! Vai sangrar, ó! Beleza! Já sangrou é o Dotto, né? Já sangrou é o Dotto! O Snap vai mirando! Beleza! Olha o coverzinho! É 3x2! A Bomba está plantada! Bombe B de acabou, né? Não, não! Não acabou! Acabou! Bombe B de... Não! Radis contra a Cacerato! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Inclante do Cacerato! Fúria 0, S0! Terceiro decisório mapa é Vertigo! Nós está DCT! E a Fúria vem de Yuri Vini! Arte acelera a Ronda! E ele... Cacerato! Brasil! É... Então é melhor perder o Pisco, né? Travou aí o Cacerato, hein? Travou aí o Cacerato! Passa aí pro Clipe, cara! É brincadeira, bicho! Não dá não, viu, Akari? Akari, Jaime, não dá não! Barzinho, torcida da Fúria, é inacreditável, cara! O time nessa situação aí, o chat preocupado com o Clipe, cara! Aí, ó! Tá vendo? É isso! É isso! Tem que cobrar! 6x1! Ou não! É isso, porra! Correria deles! O Cacerato cai! Ele mata um e cai! O Arte consegue tirar vantagem! Tá reposicionando! Eles querem entrar aí, ó! Pra cima do cachorro do Arte! Eles querem mais, velho! É 4x3! O Ditya! Tá 13 barra 8! O Arte ganha espaço aí pelo meio! O Brecht pula ali pra baixo, né, velho? Pra tentar impedir a entrada da Ence! Cai! O Arte, o Rondinha, segurou 4x2! A vantagem aí vai se caminhando pro bombear! É 2x4! A vantagem é nossa, velho! A vantagem é nossa! Ó! Eles estão indo! Os dois pra cima do Yuri! Nossa! Ó! Ó a noção! Ó a noção! Ó a noção! É? Isso se chama noção, cara! Isso se chama noção, ó! Ó a noção, ó! Ó a noção! Tá! Beleza! Beleza! Vai conseguir plantar? Vai! Tem que tomar muito cuidado? Tem! Pelo amor de Deus, cara! Beleza! Meu amigo, pai amado, Arte! Correria! O cachorro do Arte já leva o Dotto! O time da Fúria tá cheio de pistola aí, sem fofoca, né? É só tática boa e bala na cara, velho! Olha aí, ó! O Bombe A é nosso! C4 plantada! Tamo na vantagem! Tem mais smoke! Fizeram uma barreira aí, levantaram uma parede pro backup não chegar! O Cacerato já fez o quê? O Cacerato já deixou os caras em choques, velho! Já deixou em choques! Porque os caras falam, tem na frente, tem atrás! Tem na frente, tem atrás! Vem a Flash! O barulho da Flash vem! O Honda mata! O Vini cai! Boa, Yuri! É 3x1! É só o Snap! Tudo nosso! Nada deles! E, ó! Prontinho pra dar o bot! Deu o bot no primeiro! O Cacerato dá a trade! Ele tá de olho! O Cacerato tá louco pra trocação! E aí... Nossa! Ó! É só na... É só na bala, cara! É só na bala! É trocação! É duelo! É que nem Yu-Gi-Oh, né? É hora do duelo, velho! É só duelo! Os caras só querem duelar em tudo que é lugar do mapa, cara! Que jogo bonito, velho! Porque o pessoal tá respeitando! Que os caras querem, ó! Os caras querem a trocação! Os caras querem a trocação, velho! É difícil você ver times que todo mundo meio que confia na mira, né? Então, você quer... Quando você confia na mira, você acha que você vai duelar... Lá! E você vai matar! Só que às vezes, velho... O duelo é duro, cara! Às vezes, o duelo é duro! 12x8! Lá vem ele, ó! Lá vem ele! O dono do Muscle! Um dos sabotadores da corrida maluca tá aí! Caiu! Né? Vem ele! O piloto da máquina mortífera aí! Você já tem muito mérito, velho! Mas muito mérito, tá ligado? Só de você entrar lá e não afundar o barco... Você já tem muito mérito! 14x8! Ó! Lá vem o Honda! E o Honda, ele tem feito um trabalho que não é fácil! Avança! 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 Ó lá, ó! Cara, aí, ó! Acabou, velho! 15x8! Amanhã! Amanhã! Amanhã eu quero sangue, velho! O quê? Amanhã! Porra! Porra, calma lá, cara! Calma lá, pelo amor de Deus! Não tem dinheiro! É 5x5! Cai! O Cacerato, o Arte devolve! Olha a noção do Hades! Pediu a flecha, a flecha veio atrasada, ele entrou todo torto na mesma flecha, porque a flecha era dele mesmo, né? Então, ele pediu a flecha pra ele mesmo, se flechou! Tá aí agora o Spinks, é 5 jogadores não! 4 da fúria! Vazou o rabinho, vazou, vazou o rabinho dele! Olha aí, ó! O Arte só tomou a distância! Ele quer a trocação! Já vem aí, o Spinks mata o Yuri, é 3x3! A gente sabe que tá afunilado! O Arte mata o Spinks! É só agora o Ditch, ó! Cai o Snap, é só o Ditch, ele tá nas costas! Fusila o Marreco! Fusila o Marreco! Junta todo mundo, ó! Ó, 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 ó! Se der opera, 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 se der... Ó lá, ó lá, tá todo mundo tirando a cara, tá todo mundo tirando a cara! Se der opera, ah, se der opera! Olha aí, ó! Olê, 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 olê! Ó! Toma! 16 fúria! 11!